Marli não se conforma com a morte do filho Daniel Tavares Rodrigues, de 39 anos. Ele estava em surto psicótico, sem roupa, e foi morto durante uma ação da polícia militar na BR-494. Eu vou perguntar o resto da minha vida, por que tanta violência? Se ele estivesse amordaçado, algemado, batido, mas não matasse, pelo amor de Deus, matar, não. Porque se ele tomasse os remédios, ele ia voltar a ser como antes. O torneiro mecânico foi diagnosticado com transtorno bipolar em julho deste ano e estava em acompanhamento psiquiátrico. Segundo a família, em outros três surtos, ele também tirou a roupa e andou pelado pelas ruas. Depois que ele adoeceu, ele parou de trabalhar. Ele ficava andando, andando pelos matos, falava que era um bicho, que era um animal. Outra hora falava que era um gavião, mas isso era do transtorno mental que ele estava. Ele ficava transtornado, então ele não se sentia como um homem quando ele estava num surtado. E com os vizinhos também, ele sempre foi educado, nunca teve problema de briga, nem com o pai, nem com os irmãos. Parentes contaram que Daniel saiu de casa aqui em Cláudio por volta de seis horas da manhã e seguiu sentido à rodovia, quando foi visto por vizinhos ainda com roupa. Ele entrou em uma estrada de terra, caminhou por cerca de 25 quilômetros e chegou em Marilândia, distrito de Itapecerica, já sem roupa, usando apenas um cinto. O torneiro mecânico foi filmado por moradores andando sem rumo pela região. Aqui, ele chegou a acenar. Câmeras de segurança do sistema Olho Vivo da Polícia Militar também registraram quando ele passou pelo local, mas as imagens não foram cedidas pela polícia. Este comerciante viu Daniel minutos antes dele ser morto. Ele passou tranquilamente na rua de cima ali, me chamou a atenção, igual eu falei, tinha dois cachorros acompanhando ele e foi tranquilo. Aí tinha um carro da polícia, que era da Defesa Civil, acompanhando lá por perto. A Defesa Civil de Itapecerica informou que estava no distrito em razão de outro atendimento à comunidade e monitorou Daniel até a chegada da PM. A partir do momento, nós acionamos a viatura. A viatura foi até o local para proceder à abordagem. Chegando no local, ele já estava no sentido rodovice, no sentido de Vinópolis. Cerca de um quilômetro depois, a polícia informou que tentou abordar Daniel. Primeiramente, os militares pararam a viatura, verbalizaram com o cidadão, mas parecia ser transtornado e as primeiras informações dão conta que ele não obedecia, não estava obedecendo as ordens dos policiais. Um policial que estava com um bastão na mão, esse cidadão foi em direção a esse militar, se apoderou do bastão e agrediu o militar. O outro que estava do outro lado com uma arma calibre 12, com munição de borracha, tentou ainda fazer disparo com munição ímpia de borracha para tentar conter esse cidadão. Mesmo assim, o cidadão continuou a resistência e partiu para cima desse militar também, onde houve agressão, inclusive com uma bastãozada na cabeça do militar, que veio a cair ao chão. Nesse momento, houve o disparo de arma de fogo pelos dois militares. Daniel foi atingido por três tiros, no ombro e nas duas pernas. A gente foi lá, Marilândia foi lá, nas pessoas perguntar se ele tinha feito alguma coisa, se ele tinha feito alguma maldade, todo mundo falou que não, que ele só estava passando. E todo mundo percebeu que ele estava com um surto, que ele não estava bem. E não é possível que só a polícia não percebeu que um homem de 1,80m, um homem grande, pelado, com cachorro, não é possível que a polícia, só a polícia não percebeu que ele não estava bem. As pessoas que a gente mais confia, as pessoas que a gente espera que vai ajudar a gente nesse tipo de momento, nesse momento, foi quem tirou a vida dele. A polícia afirma que Daniel chegou a ser socorrido com vida. Segundo os militares, a informação chegou para nós até agora, no momento que ele estava ainda com vida. Ele foi socorrido com vida. Mas no laudo médico, consta que Daniel chegou ao hospital já morto. Também no laudo, diz que um policial foi esfaqueado. Mas a família contesta a versão apresentada pela PM. Não é possível que dois policiais, três policiais, não conseguem render um homem que está surtado. E a única opção deles é atirar com três tiros, que com toda certeza, eles sabiam que ia matar. Eles sabiam disso. Tanto sabiam, por que eles não prenderam ele, não fizeram isso tudo, na frente do posto, onde tinha câmera, onde tinha as outras pessoas, esperou sair da comunidade, onde não tinha ninguém para poder fazer isso. Daniel era casado e a família questiona o porquê nenhuma equipe de saúde foi chamada para ajudar na abordagem. Rende a pessoa, e aí chama a equipe de saúde. É isso que a gente espera que a polícia faça. Se é uma pessoa que não é o caso, mas que precisaria ser contida dessa forma, por que hora nenhuma teve acionamento de equipe de saúde? A PM vai apurar a conduta dos policiais. Já estamos sendo providenciadas audições de testemunhas do local, oculares que passaram, viram, tiveram presente na situação toda. Provas também, o perito esteve no local. Então todas essas coletas de provas serão todas analisadas e serão muito bem coletadas e repassadas à autoridade judiciária militar. Primeiro, ele não era um bandido, que isso fique bem claro. Segundo, ele estava em surto, ele não era surtado, não era esquizofrênico, é um surto específico e pontual que a gente estava, sim, tratando. E terceiro, justiça pela forma como foi feito, como justiça porque os policiais nunca poderiam ter agido dessa forma.